Se você está tendo dificuldades para dormir e busca um remédio natural, talvez queira experimentar uma bebida tradicional usada há séculos. O chá de coentro. Conhecido por suas propriedades relaxantes, o coentro é amplamente utilizado na medicina popular para melhorar a qualidade do sono. O efeito calmante da erva é atribuído principalmente aos seus compostos ativos, que ajudam a reduzir a ansiedade e promover o relaxamento. Um estudo publicado na Food Research International destacou os diversos benefícios do coentro para a saúde, graças aos seus fitoquímicos bioativos. Esses compostos incluem efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, analgésicos, neuroprotetores e antimicrobianos. Dada a ampla gama de benefícios, o coentro é frequentemente usado na criação de vários remédios naturais, visando o tratamento de diversas condições. Embora a planta inteira tenha valor medicinal, as sementes são especialmente ricas em nutrientes. Elas contêm linalol, um composto que acredita-se ser importante para prevenir e tratar diversos problemas de saúde. Embora as evidências científicas sobre a eficácia do chá de coentro para melhorar o sono ainda sejam limitadas, ele ganhou popularidade em círculos de medicina natural, com muitos usuários jurando pelos seus efeitos induzindo ao sono. Embora não existam muitos estudos diretamente provando que o chá de coentro melhore o sono, suas qualidades relaxantes são bem documentadas por meio de evidências anedóticas. Na verdade, alguns até chamam o chá de fórmula mágica para uma boa noite de descanso. Embora os estudos em humanos ainda sejam poucos, pesquisas com animais mostraram que o coentro tem efeitos sedativos e pode ajudar a prolongar a duração do sono. Então, o que explica seu efeito sedativo? Uma das razões pelas quais acredita-se que o chá de coentro ajude a dormir melhor é a sua capacidade de aliviar a ansiedade. Uma pesquisa publicada no Journal of Ethnopharmacology revelou que extratos de sementes de coentro possuem propriedades ansiolíticas, reduzem a ansiedade e sedativas. Esses efeitos provavelmente contribuem para a sensação geral de calma que facilita uma noite de sono mais tranquila. Além disso, alguns estudos sugerem que o coentro pode até ter um efeito relaxante muscular, o que também favorece o descanso. Curiosamente, outras pesquisas, como uma publicada na Natural Product Research, encontraram que o coentro ajuda a prolongar o sono sem causar efeitos neurotóxicos significativos, o que significa que pode ser uma alternativa segura a outros auxiliares de sono. Uma revisão completa no Avicenna Journal of Phytomedicine também destacou as sementes e folhas de coentro por suas atividades antioxidantes, sedativo-hipnóticas, diuréticas e ansiolíticas, reforçando a ideia de que o coentro é uma planta benéfica para melhorar o sono e o bem-estar geral. Aqui está uma receita rápida e prática de chá de coentro para ajudar a relaxar e induzir o sono. Os ingredientes que vamos usar são uma colher de sopa de sementes de coentro, se possível frescas ou levemente torradas, uma xícara de água, mel ou adoçante, opcional, fatias de gengibre fresco, opcional. Vamos ao passo a passo. 1. Preparação das sementes. Se você estiver usando sementes de coentro inteiras, moa-as levemente com um pilão ou use um processador de alimentos por alguns segundos, apenas para liberar o aroma e sabor. Se preferir, pode também usar sementes de coentro já moídas. 2. Ferver a água. Em uma panela pequena, adicione uma xícara de água e leve ao fogo até começar a ferver. 3. Adicionar o coentro. Quando a água estiver fervendo, adicione as sementes de coentro, moídas ou inteiras, à água. Se desejar um toque extra de sabor, adicione algumas fatias de gengibre fresco nesse momento. 4. Deixar em infusão. Deixe as sementes de coentro e o gengibre, se utilizado, em infusão por cerca de 5 minutos. Isso vai garantir que as propriedades relaxantes do coentro sejam extraídas na água. 5. Coar o chá. Após os 5 minutos, retire o chá do fogo e coe para retirar as sementes e o gengibre, se usado. Se preferir, adoce com o mel a gosto. O mel tem um efeito calmante e pode potencializar o efeito relaxante do chá. Beba o chá de coentro enquanto ainda está morno, cerca de 30 minutos antes de dormir, para ajudar a relaxar e induzir um sono mais tranquilo. 6. Benefícios. O coentro tem propriedades calmantes e pode ajudar a aliviar a ansiedade, melhorar a digestão e promover o relaxamento, tornando-o uma ótima opção para quem deseja um sono mais tranquilo. Essa receita é simples e rápida de fazer, perfeita para ser consumida antes de dormir. Em conclusão, embora mais pesquisas sejam necessárias para confirmar todos os benefícios do chá de coentro para o sono, há muitas evidências anedóticas que sugerem que ele pode ser um remédio natural útil para quem sofre de insônia e ansiedade. Se você está procurando uma adição simples e calmante à sua rotina noturna, experimentar o chá de coentro pode ser a solução que você precisa. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever para mais dicas de saúde e clicar no sininho para não perder nenhuma atualização. Fique saudável, durma bem e cuide-se! Fique saudável, durma bem e cuide-se!